Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e para o vídeo de hoje eu trago para vocês a ideia. Vamos debater um pouco sobre o que é e o que realmente faz um cientista de dados. Se eu pudesse fazer uma síntese aqui para vocês, essa pessoa, o cientista de dados, ele vai ser alguém com sólidos conhecimentos em estatística, em programação e também em TI. E o seu objetivo principal é extrair informações relevantes e úteis de uma base de dados. Prestem bastante atenção a essa palavra útil. Ele vai ser naturalmente uma pessoa curiosa por natureza, que vai ser capaz de entender e traduzir problemas complexos além de conseguir transitar entre a área técnica e a área de negócios. Porque afinal de contas, aquilo que você está desenvolvendo tem que ser explicado para alguém. E não adianta apenas ser o mais experto em estatística ou em programação. As pessoas, no fim das contas, precisam de soluções úteis e que não necessariamente vão ser as mais complexas, as mais chiques. A beleza desse trabalho, na minha opinião, está exatamente em tornar a complexidade em algo que seja útil para as pessoas. Mas aí, poxa Leandro, o que realmente então faz um cientista de dados? Se você parar para pensar, a capacidade que o YouTube tem ou que o Netflix tem de escolher um vídeo baseado no seu gosto já é o resultado prático da aplicação de um algoritmo criado por um cientista de dados ou por uma equipe de cientistas. Um outro exemplo é quando o Uber calcula o preço da corrida baseado na oferta de motoristas e na demanda atual de passageiros. Ou quando o Waze vai te mostrar o melhor percurso baseado no trânsito e no tempo que você tem para chegar. Tudo isso, de novo, vem do trabalho de uma equipe de cientistas de dados. E aí, se você perguntar para mim, particularmente, mas Leandro, o que você faz nessa área? Qual que é o trabalho que você vem desenvolvendo? Bem, eu sou o líder de um time que tem o objetivo de criar novos modelos para detecção de fraude em serviços financeiros, para indicação de novos produtos para marketing e para falhar risco de crédito. Para te dar um exemplo mais concreto, recentemente, eu desenvolvi uma rede neural artificial que vai ajudar aí uma empresa a entender qual que é o melhor produto que deve ser oferecido para cada cliente. Então, se o resultado dessa rede, por exemplo, der que para um cliente Y, a probabilidade de consumir determinado produto é baixa, a empresa, então, tem que mudar e oferecer um outro produto. E isso é muito útil, não só para essas empresas, mas para nós também, consumidores. Ninguém gosta de receber spam, ninguém gosta de receber ofertas que não fazem o menor sentido, e mesmo assim, ainda muitas dessas coisas acontecem, o que, na minha opinião, pode ser traduzido como existe ainda muito espaço e oportunidade para trabalhar nessa área. Um outro exemplo são os modelos matemáticos voltados para o mercado financeiro que eu vinha mostrando aqui no canal para vocês. Um cientista de dados é capaz de entender um problema e ele vai pensar qual que é a melhor solução, independentemente de onde seja a origem desse problema. Não sei se vocês lembram, mas eu postei um vídeo aqui já no canal falando sobre os seis passos que você precisa ter em mente para desenvolver um modelo de machine learning. Lembrando quais são, a ideia é você definir qual que é o objetivo do seu modelo, ter, então, acesso aos dados, número dois. Número três, fazer a preparação desses dados. Quatro, escolher a melhor técnica e desenvolver o modelo. Cinco, fazer a avaliação desse modelo. E o sexto ponto, fazer a aplicação desse modelo na prática. Então, é isso que você tem que fazer enquanto cientista de dados. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no primeiro comentário. Se você ainda não viu, veja ou reveja, se for o caso. Porque ele é a chave de como você pode realizar muito bem esse trabalho. E eu gostaria que vocês fiquem ligados aqui no Outspoken Market. Compartilhe com seus amigos. Ajude aí a gente a ficar mais relevante na comunidade. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar um pouco mais quais são os tipos de empresas que contratam esse tipo de profissional. e muito principalmente, o porquê o mercado ainda anda muito carente desse tipo de competência. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.